Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o supressor novo da caçadora, muito bacana! Oi meus amigos, então hoje eu vou mostrar aqui o supressor novo para vocês. Supressor, ele foi feito sob encomenda e ele é um supressor muito top. Ele é feito para ser utilizado em qualquer tipo de cano, desde o cano de 17 polegadas até o de 24 polegadas. Em qualquer desses tipos de cano, desses comprimentos, independente se ele é de 15,1 milímetros de grossura, se ele é de 16,1 milímetros de grossura, não importa nem o comprimento, não importa nem a grossura, ele vai servir em qualquer cano. E vou mostrar para vocês que ele também sai e tem umas tecnologias muito bacanas para esse kit aqui. Bom, basta você girar, é bastante rosca porque precisa ficar centralizado. Bom meus amigos, então como é que funciona? Esse aqui é o supressor, esse supressor tem 6 câmaras, ou seja, são 6 buffers aqui e tem uma mola. Essa mola é para segurar esse buffer prensado aqui e para manter o alinhamento do cano. Vocês vão ver que existem duas buchas. Essa bucha para manter o supressor alinhado aqui dentro e essa outra bucha aqui para você acoplar o supressor ao kit da PCP Caçadora. Então vocês podem ver que também fica fácil para você desmontar e transportar. Então você não vai perder aquela facilidade de você desmontar o kit para transportar, você vai continuar tendo essa facilidade. Porém, um pouquinho mais trabalhoso, porque tem mais rosca aqui. E aqui também tem essa bucha, que essa bucha serve para manter alinhado o supressor. Chegou-se ao fim e você tem o supressor aqui sobre cano para caçadora. Ficou um supressor muito fácil de retirar. Serve em qualquer espessura de cano, desde o 15,1 até o 16,1 e também em qualquer comprimento, desde o 17 polegadas até o de 24 polegadas. Esse supressor aqui vai ser útil para você, ok? Muito obrigado, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto